Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e hoje vou falar pra vocês a minha experiência depois de mais de 30 dias, mais de 1 mês usando o novíssimo MacBook Pro M3. Será que ele é potente? Será que vale a pena? Tudo isso no vídeo de hoje. Um detalhe importante é que antes de comprar o MacBook Pro M3, eu já tinha há mais de 1 ano o MacBook Air M2. Nessa cor muito bonita que se chama Midnight, ou seja, meia noite. Porém ela tem um detalhe, ela marca um pouquinho os dedos. E por esse motivo, na hora de comprar o meu novo MacBook, resolvi pegar na cor cinza espacial. Essa cor não marca os dedos, pelo menos no meu uso não marcou até agora. E eu não tô tomando nenhum cuidado, né? Só vou trabalhando com ele normal e não marcou dedos. Então aí está, não marcou dedos, nem em cima, nem embaixo. Inclusive aqui embaixo tem escrito MacBook Pro. Vou aproveitar que eu já falei que eu tinha o MacBook Air M2 e vou mostrar um em cima do outro pra vocês verem a diferença de espessura. Obviamente que o MacBook Air M2 é mais fino. Lembrando que aqui é o Air e aqui o Pro M3. E além disso, é claro que o MacBook Air M2 é bem levinho. Mais leve do que o Pro M3. Admito que no começo a diferença de tamanho não me incomodou, mas a de peso sim. Porque o Pro, ele acaba sendo mais pesado. Mas depois de uns dias usando, eu me acostumei. E outra coisa que eu me acostumei muito rápido, inclusive, é uma coisa que eu recomendo você cuidar na hora que for comprar o seu MacBook ou iMac, ou qualquer dispositivo da Apple, é o armazenamento. Isso porque quando eu comprei o MacBook Air M2, eu comprei a versão com 256 GB. Que pro meu trabalho, eu acabei percebendo que era pouco. Isso porque eu trabalho com edição de vídeos e alguns são bem pesados, porque, né, 4K a 60 FPS. E aí acaba que o arquivo fica pesado mesmo. Então agora que eu comprei o MacBook Pro M3, eu acabei pegando a versão de 1 TB. E não me arrependo, porque aí não vai faltar armazenamento nenhum. O lado ruim é que a Apple acaba cobrando muito caro por mais armazenamento. Se você for olhar, por exemplo, a versão de 256 GB do MacBook Air M2 e for comparar com a de 512 GB, você vai ver que o salto de valor é muito alto. No caso do MacBook Pro M3, eu acabei conseguindo uma promoção. Aí valeu a pena. Inclusive, o link de onde eu comprei o meu MacBook Air M2 e também o MacBook Pro M3, eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição. E caso você acabe comprando o MacBook Pro com pouco armazenamento, 256 GB e descobri que é pouco mesmo pra você, eu recomendo que compre esse SSD aqui, ó. É um armazenamento externo de altíssima velocidade, tem entrada USB, USB-C aqui, e ele é bem pequeno mesmo. Aqui tem 1 TB, meus amigos, 1 TB. Inclusive, aqui tem o número 2, porque eu tenho dois desses aqui, que no caso eu tava usando bastante com o MacBook Air M2. Isso aqui acaba ajudando bastante quando você tem pouco armazenamento interno. Então eu vou deixar aqui pra você comprar, se assim quiser. Mas voltando agora ao MacBook Pro M3, ele é muito poderoso, meus amigos. Eu uso ele, como eu já disse, pro meu trabalho, principalmente pra editar vídeos. Ou Full HD 60fps, ou 4K 60fps também. Independente dos casos, ele edita no liso, tranquilamente. Nada dá problema nele, nada trava, tudo que eu já botei pra rodar nele, todas as edições de vídeos que eu tive que fazer, tudo é muito liso, muito tranquilo. Ele esquenta quase nunca, isso é um ponto bem positivo. Já trabalhei com ele no meu colo, sentado ali, encostado nas minhas pernas, no verão, e ele esquentou bem pouco. As únicas vezes que eu vejo ele ficar um pouco mais quente, é quando eu renderizo muitos vídeos, um atrás do outro, assim, vários. Mais de 10 vídeos, um atrás do outro. Aí ele fica um pouco mais morno, principalmente nessa parte aqui. Porém, logo que a tarefa pesada termina, ele resfria bem rapidamente. Então eu posso dizer que a dissipação de calor desse notebook tá excelente. Diferente do MacBook Air M2, que não tem dissipação de calor ativa, ou seja, um cooler, uma ventoinha, no caso do MacBook Pro M3, ele tem. Mas eu praticamente nunca ouço ela funcionando, então ela é bem silenciosa e otimizada. Se você tem um notebook Windows, tá bem acostumado, com certeza, com o barulho da ventoinha. É o tempo todo. No caso do MacBook Pro M3, não. Você vai ter um notebook bem silencioso mesmo. A versão do meu MacBook Pro M3, como já diz, o processador é o M3, e ele tem 8 GB de memória RAM e 1 TB de armazenamento. Aí você vai me perguntar, Edu, esses 8 GB de memória RAM são poucos? Porque se você vier do mundo Windows, vai achar muito pouco. Mas, meus amigos, o sistema operacional da Apple é muito otimizado. E como eu já disse, eu uso ele pra editar vídeos, e nunca fez falta, nunca travou. A renderização é rápida, a edição é muito fluida, nada trava. Inclusive, eu já falei em outros vídeos que eu tenho um computador Windows ali, que agora eu não tô usando mais, que ele tem 32 GB de memória RAM, uma placa RTX, que é muito poderosa, e mesmo assim, alguns vídeos travava no Windows. E aqui, não. E o detalhe interessante é que os vídeos que eu edito nunca travaram nem no MacBook Air M2, e claro, nem no MacBook Pro M3. Então sim, o sistema operacional da Apple é muito otimizado, e o editor de vídeo que eu tô usando também, que é o Final Cut, criado pela própria Apple. E outro detalhe interessante é que aqui, no caso da Apple, diferente do Windows e todas as marcas de notebooks e computadores, a Apple, ela faz tudo, desde o hardware até o sistema operacional. Então tudo conversa muito bem, e por isso o computador é muito bom. Então sim, em termos de potência, nada me faltou até o momento, e acredito que não vai faltar. O M3 é um processador bem poderoso. E um detalhe, meus amigos, é a bateria do MacBook Pro M3. A Apple diz que dura mais de 22 horas. E sim, meus amigos, eu editando vídeo todos os dias, praticamente leva uma semana pra eu ter que carregar de novo. Então essa bateria é mágica. No MacBook Air M2 já era boa essa duração de bateria, mas no Pro tá melhor ainda. Então eu edito vídeo com o Final Cut, edito foto com o Photoshop, por causa das capas dos meus vídeos. Faço um monte de coisa, trabalho, vejo vídeo, me divirto também, né, porque eu não uso só pro trabalho, mas principalmente pro trabalho. E a bateria dura muitos dias. Eu inclusive nunca uso ele na tomada, então me acostumei a nunca ter cabos. Quando eu tinha notebooks Windows, olha, sempre usava no cabo. Porque a bateria não durava, infelizmente. E eu tive várias marcas de notebooks Windows. E nesse caso, quando a marca dizia, ó, a bateria desse Note Windows dura 5 horas, na verdade ela durava 1 hora e meia, no máximo 2 horas. Já aqui a Apple tá dizendo que dura 22 horas, e realmente dura 22 horas ou mais. É claro que tudo depende do seu trabalho, né, por exemplo, renderização de vídeos e jogos vai consumir mais rapidamente. Mas eu edito e renderizo vídeo todos os dias, e isso pesa bastante, mesmo assim a bateria dura muito tempo. Então resumindo, potência não vai faltar, bateria também não. Se você quer um notebook muito bom de potência, de processador, de tudo mais, pra editar vídeos, pra trabalhar, pode comprar sem medo. Se quiser um notebook e a bateria vai durar muitas e muitas e muitas horas, vai surpreender você, pode comprar também. Se quer um notebook silencioso, por conta das ventoinhas e incipação de calor, pode comprar também, ele é nota 10. Agora vamos falar de tela. Aqui nós temos uma de 14,2 polegadas, com mini LEDs que a Apple chama de Liquid Retina XDR. Em termos de taxa de atualização, essa tela atinge até 120 Hz. Ou seja, é uma tela muito boa. Os mini LEDs fazem diferenças, porque diferente de uma tela normal, pra cada LED tem vários mini LEDs. Isso faz ter uma imagem muito melhor, o preto mais puro, as cores mais vívidas. Resumindo, é uma tela muito superior às tradicionais que a gente tá acostumado. Vou até mostrar pra vocês um pouquinho da tela. Olha só que fantástica a imagem dessa tela, meus amigos. É uma tela muito boa mesmo, sério, a tela é demais. No meu MacBook Air M2 já era muito boa a tela, mas aqui é bem superior. Eu até achei que nem tinha como ser melhor que o do MacBook Air M2, mas é. Nós temos também uma câmera bem aqui em cima, ó, bem aqui em cima. Não sei se vai dar pra ver. Tem uma câmera Full HD, que como já diz, é Full HD e tem uma ótima qualidade. Então se você faz live, se você faz chamada, reunião online e tudo, e precisa da câmera, pode usar porque ela é boa mesmo. Não precisa comprar uma webcam separada, por exemplo. Falando nisso, esse MacBook Pro M3 tem três microfones de estúdio espalhados por ele. Então a qualidade de chamadas e lives e tudo mais vai ser excelente. E agora, meus amigos, outro detalhe que me surpreendeu muito são os alto-falantes. No meu MacBook anterior, os alto-falantes saiam aqui, bem aqui na parte da tela, tá? Na parte final aqui, né? Só que aqui é diferente, no Pro M3. Os alto-falantes saem aqui, ó. Inclusive tem uns buraquinhos aqui, ó. Eles saem aqui, ó. São seis alto-falantes no total. Seis. Tem dos dois lados, obviamente. E a qualidade é incrível. Incrível mesmo. Eu sempre editava meus vídeos usando fone de ouvido. Agora eu nem uso mais. Uso o alto-falante do próprio MacBook Pro M3. O trackpad é maravilhoso. Eu nem uso mouse separado. Coisa que quando eu tinha computadores do Windows e notebooks do Windows eu sempre usava. Aqui eu só uso o trackpad porque ele é muito bom. Tem vários gestos. Vale a pena usar o trackpad. Isso dá um pouquinho pra aprender os gestos. É bom demais. O teclado também é nota 10. Muito bom. Inclusive desse lado temos o desbloqueio biométrico. Então, meus amigos, o que eu posso dizer é a minha experiência aqui está sendo excelente. Olha a finura da tela. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A finura da tela e o computador. Apesar de ser o Pro, ele não é assim grossão, pesadão e tudo mais. Não. Ele continua sendo compacto e muito bonito. E diferente do Air, que eu tava acostumado a esse, ele tem a dissipação de calor ativa, ó. Tanto aqui, como aqui e aqui. Só que eu nunca senti vento. Eu nunca ouvi barulho. Na verdade, o barulho da vento eu ouvi algumas pouquíssimas vezes nesses mais de 30 dias usando. Mas assim, é muito rápido e muito baixinho. Tem que assim, assim, se esforçar pra ouvir alguma coisa. Na parte de baixo, olha só. Temos aqui os pezinhos. Ele não marca dedos. Pelo menos não marcou até agora, pelo que eu tô usando. Olha só. É bem de boa. Temos ali o logo da Apple. Bem bonito. Aqui a parte pra você puxar e abrir. Nesse caso aqui, nós temos duas portas USB-C. Aqui a entrada magnética pra carregar. Inclusive, você pode carregar pela porta USB. A bateria dele também, ó. O USB-C aqui é Thunderbolt. Então, você consegue carregar ele. Mas eu acabo usando aqui. Ele vem com carregador de 70 watts. No MacBook Air M2 vinha de 30 watts. Então, a bateria dele carrega bem rapidamente. Porque é um carregador de 70 watts, bem poderoso. E aqui, então, é bem veloz. Temos aqui pra microfone, entrada do microfone e fone de ouvido. E agora, nós temos dois adicionais que eu gostei muito. Nós temos direto aqui, ó. Diferente do MacBook que eu tinha antes, o Air M2. O Pro M3 tem aqui saída HDMI e também leitor de cartão de memória. Ou seja, eu tô gravando o vídeo numa câmera profissional. Eu pego ali o cartãozinho dela. Boto aqui e já puxo os arquivos em altíssima velocidade. E aí, já começa a editar e boto no ar pra vocês poderem assistir. Voltando rapidamente a falar, as duas portas USB-C aqui são de altíssima velocidade. Então, você consegue transferir arquivos pesadíssimos com uma velocidade muito grande. E caso você precise de mais portas do que as duas USB-C que temos ali, você pode usar um hub, que inclusive tem vídeo aqui no card pra você assistir. Vou deixar o link pra você comprar ele aqui embaixo também. Aí você aumenta as portas USB do seu computador e vai dar tudo certo. Mas no meu caso, essas duas portas USB-C estão de bom tamanho. Então, a minha opinião final, depois de 30 dias usando o MacBook Pro M13, é que ele é excelente, agora é o meu MacBook principal. Na verdade, é o meu dispositivo Apple principal, porque eu uso o iPhone, mas eu não edito tantos vídeos no iPhone, né? Mas eu trabalho principalmente no MacBook, né? Então, eu tenho o iMac ali atrás, mas eu acabo usando mais ele, porque é mais cômodo e tudo mais. Então, eu já me acostumei, tô usando sempre ele e é muito bom. Além disso, é rápido, é bonito, é compacto. A tela é de qualidade, o som tá bem. Tudo nele é muito bem feito. Isso eu fico muito feliz. Não é aquele notebook que você compra, aí você tem uma tela maravilhosa, mas o som ruim, ou um som maravilhoso, uma tela muito boa, e aí uma bateria que não dura, não. Tudo nele, por enquanto, me agrada, assim, a nota 10. É realmente um computador que eu não tenho que falar mal. E o fato de eu ter comprado a versão com 1TB de armazenamento supriu todas as minhas necessidades. Agora não falta armazenamento. Se você tá pensando em comprar o Pro M3 pra trabalho, pra lazer, pra tudo, pode comprar. Ele vai rodar de tudo, vai editar vídeos pesados, vídeos leves, jogos pesados e leves, ele vai rodar também tudo. Ele é muito bom, de fato. E é claro que eu vou seguir usando, testando ele, porque, né, é meu MacBook principal. E vou trazendo vídeos aqui pra vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse foi meu vídeo de opinião depois de mais de 30 dias usando o MacBook Pro M3 lançamento da Apple. Um forte abraço e até amanhã. Fui!